Apoiando aqui, olha o que vocês querem ver Agora galera, como eu filmei aquele jogo do... Do Felipinho lá Que o Felipinho ganhou a primeira seta Quem faz 5.500 Agora é o segundo jogo combinado Jogo de... Jogo de bolinho no mesão Deixou, o coetinho bateu o bala, bateu o bala aqui Mas já se arregaiou na primeira aqui Ó galera, taco é o seguinte Eu vou falar pra vocês O taco vocês tem que experimentar e gostar do taco Pode ser qualquer marca Pode ser Ash, Goiabão Se você sentiu bem, marcou bem as bolas O taco tá valendo Pode ser de... Pode ser de Itaqueira e tudo mais É Renato, o Aércio teve chance O coetinho tá estranhando muito o jogo aqui Salve o Fábio Salve o Fábio Pessoal, vamos dando like aí gente Já estamos com 400 likes 320 ao vivo Bom programa pra domingo à noite Galera, aqui é 500 quem faz 5 Linda a bola, hein? Aí, cara, adiciona lá no grupo do Sinuquinha Brasil É, Paulo, não é bem que você vence Mas é o taco que você mata as bolas Você pode até perder, mas pelo menos você sentiu bem com o taco, né? Agora ganhar e perder é no jogo, né? Esse jogo tá sendo aqui em Franca, em São Paulo Galera, tem várias marcas Só tem taco Pode ser taco 7, é um taco muito bom Pode ser taco do João Ventania Tem taco de Ash importado Tem taco da Esportiva Tem muitas marcas Tem taco que você vai pagar no mínimo 2 mil reais Entendeu? Aí, Ricardo É, o Galvão Bueno Eu não tenho a voz que você tem, mas eu não tamo por aí, viu? Tô gostando de fazer live, de interagir com o pessoal, viu? Geralmente eu vou postar nos vídeos, né? Baerinha não veio, gente Galera, o meu número do WhatsApp Vai ficar famoso Galera, o meu número do WhatsApp tá aí nas mensagens acima aí, gente Eu posso até falar, mas falando aqui fica ruim até de anotar Toledo, Paraná Aí, Paulo É, galera, jogos são jogos Tem dia que a gente tenta, tem dia que a gente pede Ô, Marcel, se inscreve no canal Os vídeos já vão direto pra você, beleza? Geralmente o vídeo Eu não Geralmente, dificilmente eu posto vídeo no WhatsApp Só quando é Mensagem pra jogador Ou desafio Alguma coisa assim Os vídeos Gravados aqui Eu ponho direto no YouTube Que não Não cabe no WhatsApp Tem que ser pelo YouTube Ô, Marcel Beleza Vamos colocar Ô, Ricardo Põe ele pros grupos aí Aí, galera Um abraço pra galera de Itu O Baianinho não veio, gente É aí, velho, é mais ou menos isso Não é bem por prisionalização É por tempo de... Fica no canal Você lembra o Adailto Lá no Jardim do Cobresso Lembro Lembro Ele tá aí Ô, Adailto Um abraço pra você Seu mata colado Você não veio pra Franca? É, seu nec Vai lá o Ronaldo aqui Chamando-se pro jogo Você tá aí o nóis O senhor tá aqui com o nóis Aqui Trabalho de domingo Vai ficar rico não É, você precisa divertir um pouco É, galera Os patrão Estão armando o jogo E aqui Eles estavam postando aqui também O cobrador não veio, gente É, galera Tafarel O Sobradinho tá forte Pode ganhar mesmo Pode ganhar mesmo Porque o Sobradinho Tem força pra isso, viu É, eu acho que bola ali Você não tem pra ninguém não O Brinquinho Na minha opinião é mais forte Se nem um ratinho Passa por ele Ele é forte É, a bola fibrilou Mas caiu, viu Não, Ivo Isso eu sei Mas eu não sei Os vídeos que tem mais tempo De retenção de público São os vídeos que 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 o canal promove mais E são os vídeos que Que pagam melhorzinho também, viu É tudo de merrequinha Que a gente recebe Mas a gente tá firme aqui Se eu fosse fazer Esse serviço Pelo dinheiro aqui Que pode ter certeza Que eu não faria Isso é porque Eu sou na Sinuca Pode perguntar pro O Ricardo aqui Que no meu dia de folga O que eu tô fazendo lá Eu tô com ele no canal Sinuquinha Brasil De segunda-feira E de sexta-feira Nós tamo lá no No Carvalho Santa Catarina Né, Ricardo? Gustavo Dornê do Mezão Quem ganhou foi o O Menino do Mezão Que ganhou foi o Sobradinho Me ganhou de 4x2 A final Jogo de É, o Felipinho Tá muito forte Tô falando que ele Deu uma caída Mas olha Ô, Lourinho Seja bem-vindo Eu vi você jogar Em Limeira Você não apareceu Mais pra esses lados Aqui Fica meio longe Vou deixar que eu falo Pro Felipinho Felipinho, Lourinho De Europa Você tá te mandando um abraço Ah, o Felipinho Já viajou bastante Aqui em São Paulo Aqui pro interior de São Paulo Tá tendo muito jogo Muito fachão Alex, sei lá Prazer, Lourinho Tômos juntos Cê não vem, viu, safado É, mas o Felipinho Tá sempre em jogo, viu Aí, Lourinho Um abraço Esse Gordinho Tá matando muito hoje Tá firme, viu É, galera Eu tô Eu tô Porque eu comecei aqui Mas Daqui a pouco eles vão Então vamos armar Um jogo de 5 mil Com o Katrina E Batinas e o Jarvis De novo Eu ponho lá, beleza Aqui nós vamos Até a bateria aguentar Bom, galera O rapaz tá pedindo O número Quem quiser participar aí Manda o número Do zap lá pra ele Oi, Joãozinho Um abraço Oi, eu esqueci Eu mandei Sem inscrito no canal Eu fiz a final do mesão Hoje Com um jogão bonito Perdi, mas com um jogo lindo Erramos um pouco, viu Um abraço pro meu irmão Joãozinho Também joga sinuquinha Sinucão Aí, galera O pessoal tá pondo O número de telefone Pra colocar no grupo É, gente A porcentagem Do que ganha Do que pede Aí é o acerto Do É o acerto Do patrão Com o jogador, né Rapaz, o Felipinho Tá dando um show Com o coitinho Aqui, viu, gente Show, né O Felipinho O vetinho Hoje não vai passar Com o Felipinho Não Ô, Thiago Eu tô por fora De preço de mesa Alguém que tiver Na live Temos 300 na live Quem tiver mesa Pra vender Responde aí Com o nosso amigo Por favor Ó, o Felipinho Tá ganhando Tá O Felipinho Tá Tá bem na frente Aqui no jogo Ele ganhou O Felipinho Ele tá jogando Duas séries Uma ele jogou A regra brasileira E agora O Bolinho Ele ganhou De 5 a 1 Na regra brasileira E tá pro Bolinho Mas o O coitinho Não tá dando Em bola, não Quem tá jogando Contra o Felipinho É o Júnior O coitinho É filho do Coeta de Santos Jogador da minha época Joga Joga muito bem Só que Ele tá muito Tendo se jogar Também Viu Opa Rapaz Eu não sei A respeito De amostra online Ô Orlando Desculpa aí Mas Pergunta de novo Porque é muita Pergunta aqui Ô Cezinho Uberlândia Eu vou ver aqui Qualquer coisa Eu mando aí De quem que é Rapaz Tem tanta gente Tanta Tanta mensagem Que tá um pouco Difícil aqui Beleza Boa noite Cinimar Tamo ao vivo Aqui Tem mesão Mesinha Mas o Felipe Mas o Felipe É bem novo Eu acho que o Felipe Tem até uns 25 anos Eu não sei certinho Posso perguntar Pra ele depois É gente O jogo aqui estourou Não deu Foi tudo de zero Não tem jeito não O cara tá sem jogo É Felipe Você tá muito forte Estão perguntando aqui Qual a sua idade 22 22 Eu falei que era novinho Tá na fronte Tá matando as bolas A juventude tem que vir mesmo A juventude tem que vir mesmo